Bom dia, eu sou a madame sem filtro direto de uma construção para vocês. Vamos tentar gravar esse vídeo com o áudio, ok? Então as partes que eu tiver calada eu complemento ou não. Às vezes é bom o silêncio. Eu vou usar essa sombra branca da Nath Capilla, eu já passei o primer de ouro. E qual é a minha ideia hoje? A minha ideia hoje é fazer um delineado para olhos gordinhos, pálpebras caídas, enfim. Tudo que a gente não gostaria de ter e tem, mas é a vida. Então vamos embora. Aproveitar e fazer uma maquiagem também bonitinha para a gente. Passada a sombra branca, eu vou pegar essa paleta que eu simplesmente não gosto e vou usar essa laranjinha da Catherine Hill. Mas que algumas cores funcionam bem. E essa é uma das cores que funcionam. Ó, parece até super pigmentada, né? Mas não é nada fora do normal, não. Para usar o dourado, normalmente o dourado, os dourados que eu tenho visto não têm ficado muito bom. Então eu vou usar um pouquinho da sombra amarela para fazer um fundo para o dourado. Eu vou pegar o pigmento da Maquia, dourado. Botar por cima dessa sombra que ainda está ligeiramente molhada. Olha que coisa... Maravilhosa. Que pigmento é esse, Jesus? Talvez não precisasse nem ter posto amarelo. Para uma festa, minha amiga. É um escândalo. E no carnaval também é um escândalo, viu? Porque é bonita, bicho, ó. Esse pigmento da Maquia é Gold Glen. Gold Glen. Agora. Nós vamos para a parte mais complicada do bagulho. Olhando bem para frente. Eu vou botar o espelho aqui. Eu tenho que olhar bem para frente. Eu posso olhar para baixo. Eu tenho que olhar reto. Então. Revem pela minha alma, por gente. Eu vou pegar o BD Velvet. E eu venho de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque. Tá vendo? Eu tenho calombinha aqui. Se eu fizer isso, eu puxo a pele. E eu tiro ela do lugar. E eu não é o que eu quero. A mesma coisa aqui. Ok? Se eu faço o BD Velvet. E agora eu tenho que conectar, né? De novo. Olhando para frente. Certo? Reto. Perfeito? Perfeito. E por que eu estou usando o BD Velvet? Porque ele é bem, bem preto. Vai ficar um delineado meio gráfico. Mas que tem que ter um bom acabamento, tá? E aí... Se você tenta fazer de baixo para cima, olha o que que acontece. Se você puxar, você vai conseguir, mas pode não sair certo. No entanto, você precisa lembrar, se você tem pele madura, que a pele madura anda mais do que um vendedor de mate na praia, pois é. Então, o negócio é dar uma... Aqui embaixo tem que puxar, porque, ó, vou mostrar para vocês, não é má vontade. A bicha sai andando. Aqui no meio, tem que estar consertada. Mas aí eu vou fazer com o ar. E aqui, ó, transferiu. Tem que limpar isso. Debaixo parece uma desgraça, cara. Então, é importante dizer o seguinte. Sabe a hora de parar. Você não consertar, consertar, consertar. Se você não é maquiadora como eu, também não sou, a gente termina piorando a situação. E aí vem aquele ditado antigo. Aí me dá certo pior do que eu sou linda. Então, ele não fica com aquela barriguinha assim. E ele fica retinho para cima. E ele fica um delineado mais gráfico. Parece que você fez de propósito. Lembrando, ó, a nossa pele faz uns buraquinhos muito interessantes, ó. Como eu falei, pele madura anda mais do que vendedor de mate. É bem levinho, não é pra ficar. Não é forte, não. Eu tô usando o off-white da Brunetta Vaz. Muito velho, gente. Se vocês olharem de frente, essa aqui você consegue ver um pouquinho. Essa aqui quase nada. Então eu vou botar um pouquinho mais de pigmento pra aparecer, porque eu tenho dois olhos que não caem da mesma forma. Caem. Mas cada um tem um canto. Muito bom. Eu tenho esse sulco lacrimal profundo. Uma ligeira vala. Então dentro dela, eu vou passar um tiquinho de iluminador pra quando a luz bater, a vala dá uma desaparecida. Desaparece? Não. Eu sei que ela tá aí. Mas dá uma amenizada. Porque é tudo luz e sombra, né? Se eu jogo luz dentro de um buraco, eu faço esse buraco marado. E é isso. Essa é a ideia. Eu não gosto de base. Eu não uso base. Não tem jeito. Não é a minha. Então, tudo que eu faço tem que desaparecer no rosto. Eu nem vou contornar o nariz, porque eu tenho o nariz já fino. Então, é meio desnecessário. Mas se você tiver o nariz mais grossinho, quiser contornar, você vem com uma sombra escura aqui, um bronzer, alguma coisa. Um pouco mais escura que a sua pele. E ilumina no meio, tá? Eu passei um lápis, claro. Em volta da boca pra dar uma... Não. Então, só passei um tiquinho de iluminador aqui. Aqui eu te sugiro que você use o BT Mirror. E eu já vou explicar por quê. O BT Mirror é incrível, mas você não pode botar demais. Então, é só pra dar uma levantadinha. Só pra dar uma iluminadinha. Com esse bronzer da MAC iluminador. Maravilhoso. Então, não dá pra ter um cabelo aqui no meio da testa. Eu realmente não gosto horrores do coisa, porque eu acho que a pele, às vezes a pele madura com muito brilho, você parece que tá refletindo um... Troca. Mas, enfim, foi assim que eu decidi terminar essa maquiagem. Eu aprendi essa maquiagem dessa maquiagem que eu ainda não говорi onde eu deixei Mas, eu ajませ ch Rydeque traz capturing lineup Obrigado.